Fala pessoal, Motodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Enfim, vamos fazer o nosso vídeo aqui de troca de almas, né? Eu estou devendo esse vídeo aqui pra vocês também. Não consegui fazer ontem porque, enfim, tinha compromissos familiares. Então, por este motivo, eu não soltei o meu vídeo com a grande maioria dos youtubers parceiros aqui, tá bom? Então, vamos mostrar pra vocês aqui como está a situação do portal de convocações aqui, ok? Vamos falar basicamente das três linhas, seja elas 10, 15 e 20 heróis respectivamente. E também vou dar aqui a minha sugestão pra vocês de qual poderia ser o herói que você poderia pegar para esse tipo de situação, beleza? Lembrando a todos vocês que este portal foi muito bom, né? Ele teve, sim, boas opções de conquistas aqui, no caso de você conseguir pegar alguns desses heróis. E com certeza vai mexer muito com a cabeça de muitos vocês aqui, inclusive com a minha, beleza? Então, se você não é inscrito nesse canal, considere a sua inscrição e não se esqueça de deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que também tenham interesse nesse perfil de conteúdo, beleza? Então, vamos aqui começar a nossa análise, certo? Basicamente, se vocês observarem, a primeira linha de heróis, ou seja, a linha do qual são necessários 10 heróis são somente de heróis que já foram heróis de mês, certo? Então, alguns heróis são mais recentes e outros são um pouco mais antigos, tá bom? Aqui na nossa segunda linha já tem aqui muitos heróis especificamente de eventos, né? No caso, Família do Lobo, né? Heróis Matadores, Família da Magia e também temos heróis da Torre Ninja. E na última linha aqui, que eu acho que é a linha mais interessante pra muitos de vocês, temos aqui a Poderosa Alfric, né? Que aí é a rainha aqui das Guerras de Mana Rápida e Torneios de Mana Rápida, quando não tem restrição de roxo. Temos também heróis do circo, outro herói de Valhalla e também temos um traje do Finlay que é maravilhoso. Eu tenho esse traje e eu utilizo muito ele durante as minhas batalhas, ok? Então, vamos começar aqui a nossa análise, certo? Na primeira linha aqui, nós temos a Malickna, né? Uma heroína que já foi heroína de mês, então é bem recente. Se eu não me engano, ela foi de janeiro ou foi de fevereiro de 2021. Não tenho aqui certeza 100%, tá? Mas é um herói bem interessante, porém, ela tem aqui tipo, entre aspas, uma roleta russa, né? Onde tem algumas alternativas quando ela ativa essa habilidade dela, ok? Sendo que a melhor das opções é essa primeira aqui, onde ela aplica redução de defesa de menos 54%, menos 54% de ataque também e menos 24% de geração de mana. Quando você ativa, isso aqui é aleatório e consegue essa alternativa, com certeza você deu uma ótima escolha, certo? Mas quando você ativa aqui nas outras duas alternativas que ela te oferece, já são um pouquinho mais fracas, né? Então, por esse motivo, eu diria que Malickna não vale aqui os seus 10 heróis. Até porque, como eu já disse, ela foi um herói de mês. Então, muito provavelmente, muitos de vocês têm esse herói no time de vocês, certo? Ranithra também foi um herói de mês, se eu não me engano, ela foi de dezembro do ano passado, tá? Ela já é um heroína um pouco mais interessante, se tratando aqui, comparada com a Malickna, ok? Porque ela tem passivos super interessantes, principalmente esse aqui, que ela não permite que as suas habilidades especiais sejam bloqueadas, né? Então, ela é excelente para enfrentar alfreak nas guerras de mana rápido, ok? E tem esse passivo aqui também dela, que é muito interessante, para que toda vez que ela recebe algum tipo de reforço de mana, né? Ela vai ser, desculpa, mana por reforço recebido. Esse personagem ganha 5% de mana ao receber um reforço ou uma acumulação positiva. Ou seja, toda vez que ela recebe reforço, ela ganha 5% de mana e isso pode proporcionar ela ativar a habilidade dela. A habilidade dela é baseada em esquiva, né? Então, toda vez que os seus aliados recebem essa esquiva, eles também esquivam no caso dos ataques. Eles vão ganhar aqui uma quantidade de vida. Então, interessante, se tratando comparativamente aqui com a Malickna, eu acho a Ranitra mais interessante, tá? Mas aí você tem que saber jogar com esse tipo de herói, porque é um herói do tipo controlador. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, saber movimentar as pedras, para que você também consiga ativar os seus outros heróis para você conseguir vencer a batalha, certo? O Gregório aqui é um ótimo herói para se tratando de Titã, né? Porque ele tem aqui um poderoso tiro, né? 455% é um tiro muito forte, porém, como vocês podem observar, ele é um herói de 2018, né? Então, o herói está um pouquinho defasado. Olha só, os status dele já estão um pouco mais abaixo. Mas para Titã, como eu disse para vocês, ele tem aqui a possibilidade de todos os aliados aplicarem 30% de crítico por 3 turnos. Isso é muito interessante, tá? Além disso, ele também tem um vínculo elemental que dá 5% de ataque e defesa, o que pode ajudar vocês. Então, eu pensando aqui, eu acho que a Ranitra ainda está na frente, tá? O Russell também foi um herói de mês do ano passado, salvo engano, ele foi de setembro. Ele é bruxo, então é uma classe que é bem difícil aqui para mim. Eu diria até que essa classe não combina muito com ele, porque não faz sentido. Ele é um herói bem mais ofensivo e bruxo não se enquadra muito bem para esse tipo de classe. Talvez, se ele fosse bárbaro, eu diria que seria bem melhor, certo? Ele tem dois passivos também. Então, o passivo dele aqui, quando tem algum adversário que tem queimadura, ele vai ganhar 5% de mana. E ele também não recebe nenhum tipo de males de status que sejam referentes à diminuição de ataque. Isso não funciona com ele, certo? Ele tem como característica aqui a habilidade especial que ele nunca erra. Há controvérsias, vou sendo bem sincero, porque eu já fiz os testes e, em algumas situações, a Marjana eu já vi ela esquivando por conta dela ser ladino. E também, em alguns heróis que têm habilidade de esquiva, eu já vi isso aqui esquivando também, tá? Então, quando eu fiz os testes desse herói, aconteceu isso. Pode ter corrigido esse bug? Talvez, nunca mais fiz esses testes, mas se você fizer, pode testar aí. Deixa aqui nos comentários se isso ainda está acontecendo, tá bom? Ele causa um dano baixo, 350 é baixo para um sniper, ok? Só que ele tem uma vantagem aqui, que além dele acertar o alvo, no caso, segundo o que ele está dizendo, que não erra, ele aplica também queimadura nos aliados próximos. Então, essa própria queimadura o auxilia durante o seu passivo, tá? Então, bem interessante isso aqui também. E o vínculo elemental dele aqui é dar cura. Se talvez fosse dar ataque para os vermelhos, e seria mais interessante para ele, até porque o próprio vínculo iria ajudá-lo no ataque dele, assim, melhorando o seu percentual, certo? Então, dentre esses quatro aqui, para mim ainda, Ranitra é a melhor opção. E temos aqui a Vela, né? Que é um herói bem antigo aqui de mês também. Se vocês observaram, comparado com o Gregório, que é de 2018, ela já é um pouquinho melhor, né? A Vela sofreu bastante, juntamente com a Telúria, né? Com relação a nerfs. Ela recebeu, se eu não me engano, três nerfs em toda a sua temporada. E agora, recentemente, um dos últimos saltos de balanço aqui, a SG já está começando a olhar com outros olhos para ela e tentando botar a Vela novamente para o jogo, né? Eu sei que tem muita gente que tem a Vela e tem ela quebrada e emblemada, né? Porque ela é uma heroína que é rápida, né? Então, ela acaba atingindo todos os adversários, o que ajuda bastante em possíveis defesas. Além disso, ela também diminui o ataque aqui de todo mundo, né? Em 34% por três turnos. Ela causa dano extra em fogo, então, ponto positivo aqui para a Vela também. Além disso, ela causa o dano de água de 156 de dano por três turnos. Esse dano é um pouquinho baixo, como eu disse para vocês, ela sofreu muito com nerfs, né? Então, isso atrapalha um pouco a questão da jogabilidade da Vela por conta desses nerfs que ela pegou. O vínculo elemental dela é interessante, ela dá chance de crítico de 10% para todos os aliados de gelo. E o passivo dela aqui é que ela resiste a todo e qualquer tipo de mala de status quando se trata de Minions, né? Então, os Minions batendo nela não resolvem. Por exemplo, Minions que tiram ataque, Minions que aplicam veneno, Minions que aplicam redução de mana, nenhum desses Minions vão funcionar com a Vela. Então, por esse motivo, eu diria que ela está aqui de pé de igualdade, mesmo que pega nos nerfs com a Ranitra, porque ela pode ser muito útil. E lembrando a todos vocês que esse ano foi o ano dos heróis de Minions, né? Então, tem muito herói de Minions aqui e com certeza a Vela pode sobressair em alguma dessas situações, beleza? Então, pensando aqui na primeira linha, como eu disse, como são heróis de mês, eu sugiro que se você realmente está querendo trocar, eu prefiro que você troque nas linhas 15 e 20 porque tem heróis muito mais interessantes e também, se você realmente não tem essa quantidade ainda, eu sugiro que você segure seus heróis para um próximo portal de troca de almas. Lembrando a todos vocês que esse portal aqui foi bem interessante, tá? Teve coisas muito boas aqui e pode sim, com certeza, no próximo portal vir coisas melhores também, tá bom? Outra observação que eu queria fazer aqui com vocês, se vocês observarem, é que na convocação predestinada, muitos desses heróis aqui, né? Já até, inclusive, já apareceram na troca de almas, né? Se eu não me engano, a SCAD já apareceu, a Vela também está aqui na predestinada, então você pode descartar algumas dessas opções. E se vocês observarem, aqui na primeira linha da predestinada são heróis de CT, na segunda linha são de heróis de mês, né? Na terceira linha são heróis da segunda temporada e na quarta linha são heróis da terceira temporada. Então, observem que lá na troca de almas já tem também heróis de Valhalla. Então, o que me diz é que na próxima convocação aqui predestinada, a chance de sair algum desses heróis com o mesmo esquema é muito alto, né? Não diria que vai sair da mesma forma que os heróis da primeira temporada. Pode ser, como já tem muitos, pode ser que saia alguém com traje aqui também. Enfim, vai depender muito de como está o moda SG, então você tem que fazer esse balanceamento e pensar dessa forma. Porque se já saiu isso aqui, nos próximos portais de predestinada e de troca de almas, eles vão estar meio que correlacionados. Não é à toa que o Poseidon saiu aqui, galera, na predestinada. E o Poseidon te dá a chance de combater, né? Ao Freak. Por isso que eu peguei o Poseidon aqui, certo? Porque ele tem essa possibilidade aqui de resistir a novos efeitos que bloqueiam o uso de habilidades especiais. E também aqui, ó, todos os aliados resistem a novos efeitos negativos de mana. Ou seja, é exatamente o que a Alfreak faz. Ela trava a gente com aquela contaminação de mana. Então, prestem atenção também a respeito disso. Existe grande chance de sair novos heróis aqui na predestinada dessa mesma ideia aqui que eles soltaram, né? Ou talvez não. Mas, enfim, é bom a gente observar isso porque, levando em consideração o que a SG tem feito no seu esquema de jogo, ela está, entre aspas, ajudando a gente aqui com essa predestinada. Mas, na minha opinião, não é nada disso. Eu já fiz vídeo falando sobre isso também, tá bom? Vamos falar agora aqui da segunda linha. Essa segunda linha está bem tentadora, certo? Temos aqui Ludwig, um herói excelente aqui com provocar alto, né? São seis turnos e ele também te dá a possibilidade aqui de dar um aumento de mana, né? Aumenta a cada turno até o último turno quando é 100%. Então, você meio que divide. Não dá pra ter uma quantidade específica porque, enfim, vai subindo conforme vão passando os turnos a quantidade de mana que você recebe. Isso aqui em Guerra de Mana Rápida é muito interessante, mas eu diria que o Ludwig é mais interessante de flanco, até porque ele é um suporte, tá, gente? E, dentro dessa dinâmica de Guerra de Mana Rápida, o Ludwig pode ser que seja interessante, também pode ser que não, porque ele não é tão resistente com pedras, né? Então, eu facilmente derroto o Ludwig quando eu estou enfrentando ele nas Guerras de Mana Rápida. Eu só preciso que venham pedras. Se vier as pedras, é maravilha, né? É mais difícil enfrentar o Freak do que ele, sendo bem sincero pra vocês, tá? Mesmo com a habilidade dele sendo muito overpower, que é um provocar longo, né? Então, ele também ganha uma quantidade de defesa significativa. Então, esse cara, com certeza, vale muito a pena, tá? A Caitlyn aqui também já é um herói que tá um pouquinho meio assim, mesmo ela tendo uma habilidade interessante, né? De dissipar os reforços, ela bate em todo mundo e causa 20% de dano por efeito de status removido, ou seja, é muito interessante você utilizar a Caitlyn em situações de torneio de Impulsionador de Reforço, onde todo mundo precisa ali ter muito reforço pra bater mais forte, e a Caitlyn se beneficia disso, tá? O único pecado dela aqui é porque ela é da família dos Matadores, né? Então, a família dos Matadores tem que ter outro herói dos Matadores pra ele começar a ficar mais interessante, de preferência 3, né? Que é quando eles conseguem ativar sempre essa questão daqui do bônus de família deles. Então, pensando aqui com relação a Caitlyn e Ludwig, eu prefiro Ludwig, certo? Cristobal, também um ótimo herói aqui, né? Ele ficou um pouco mais pra trás comparado aos verdes que saíram, porque realmente tem saído heróis verdes interessantíssimos, né? Nós temos aqui boas opções de verde na quinta temporada, nós temos boas opções de verde nos eventos que estão saindo, né? Então, acaba meio que deixando ele um pouquinho pra trás. Ele seria muito interessante pra mim, porque com certeza ele iria completar os heróis da família mágica aqui no meu time, né? Eu já tenho um Milene na 10, então ele iria compor bastante aqui o meu time. Lembrando que a habilidade especial dele é voltada, desculpa, é pensada em carga, tá? Então, a carga 1 dele aqui causa 250 de dano ao alvo e causa 500 de dano ao alvo se ele tiver menos de 50%. Então, ele é bem parecido aqui com a habilidade do Kajeburado, né? Só que o Kajeburado aqui, no caso, e do Fenrir, o Fenrir já é mais parecido com ele, que bate mais forte quando o cara tem abaixo de 50%, e o Kajeburado bate mais forte quando é acima de 50%. Na carga 2, opa, na carga 2 aqui do Cristobal, no caso, ele já vai bater em todos os inimigos. Lembrando que a carga em si dá as cargas dos heróis da Torre da Magia. Se eu não me engano, a carga 1 ele ativa com 5 pedras e na carga 2 ele ativa com 11,5. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza aqui, mas eu já coloquei vídeos aqui pra vocês a respeito dessa tabela. Então, se você lembra disso, deixa aqui também nos comentários, tá? A Cersei é um herói bem interessante, mas também fica na mesma linha da Catelyn, né? Ela precisa de outros heróis matadores pra ela ficar mais eficiente, porque, de fato, essa questão da velocidade matador é um pouco mais rápido do que um herói lento, né? Então, no caso, um herói lento ativa com 12 pedras, eles ativam aqui com 11, tá? Então, ele precisa de outros heróis pra ativar mais rápido. Se você tiver uma tropa muito boa, de mana, então, já dá pra pensar nisso, até porque, olha só, ela aplica menos 54% de defesa no alvo e nos inimigos próximos e bate muito forte. 315 é um dano considerável, tá? Não temos muitas opções de heróis vermelhos que fazem essa quantidade aqui de percentual de redução. Se eu não me engano, o Wilbur, sem traje, ele diminui 44%, se eu não me engano, né? E temos outras opções aqui, mas é mais por redução mesmo de defesa elemental, que, no caso, é a Marjana, que é menos 56. Então, ela combinada com a Marjana, é certeza ali que você vai praticamente matar um lado de uma vez só, tá? Então, ela é bem interessante também pra algumas situações de torneio, né? Eventos de torneio, de desafio, é muito bom, né? Evento, desculpa, de desafio, porque ela tem essa vantagem aqui. E como eu disse, ela mesma, por si só, ela acaba ativando aqui os acúmulos dela, mas vai depender muito da questão de ter mais heróis dessa característica de família, porque vai fazer esse herói ativar mais rápido, tá? E temos aqui o Cobalt, né? Ou Cobalto, como está escrito aqui. Esse herói foi muito forte por muito tempo, ele era o terror das defesas, eu morria de medo de enfrentar esse cara, porque toda vez que ele ativava, ele matava os meus heróis por completo, né? Além dele ser um herói muito forte, é um herói ninja que tem três cargas, onde ele bate na primeira carga em um, na segunda carga em três, e na última carga em todos, e tem a possibilidade de ultrapassar reforços, e isso inclui contra-ataque. Quando essa habilidade chegou, era o pandemônio, era muito difícil pra mim, porque eu usava muito o herói de contra-ataque pra me ajudar, auxiliar, porque eu não tinha tantos heróis assim, e ele simplesmente passava por cima de mim, né? Como vocês podem ver, ele tem status básicos muito poderosos, né? Ele é da classe dos bruxos, então, até um pouco interessante pra ele também, mas pra mim, não é porque eu tenho muita dificuldade com classe de bruxo, e com certeza, o Cobalt não daria pra eu pegar aqui, certo? Com certeza, a melhor das opções aqui da linha dos 20 é o Freak, então, se você não pegou e der pra fazer um sacrifíciozinho aí de gastar uns heróis 370, ou então, alguns heróis ali que tá muito repetido, eu acho que vale a pena. Eu fico meio que assim pra galera aqui que tá gastando muito herói pra fazer essa troca, porque temos várias situações de guerra aqui no jogo, né? Então, quando se trata de guerra de três reinos, pra você conseguir executar os seus 12 ataques, você precisa de 60 heróis. E em algumas situações, os heróis de três estrelas não competem tanto, a não ser que você pegue uma sobra muito boa, não é? E aí dá pra você fazer os seus ataques. Então, tem que ficar meio que de plantão lá durante as batalhas dos heróis da guerra dos três reinos, pra você conseguir pegar essas sobras com seus heróis de três estrelas, tá? Então, tomem cuidado pra não fazer sacrifícios exorbitantes, porque realmente pode ser que lá na frente esses heróis façam falta pra você. Não vou nem ter certos comentários com relação ao Freak, porque todo mundo conhece e com certeza nessa linha é uma das melhores opções, certo? Faline também é um excelente herói aqui, mas eu não consigo escolher ela por mesmo motivo aqui do Cobalt, que eu não tenho emblema de bruxo, não é? Eu tenho dificuldade com bruxo aqui, tá difícil, mas com certeza a Faline é maravilhosa. Eu vou torcer muito pra ver se eu consigo pegar ela nas convocações do festival, porque eu tô com intenções de outros heróis aqui agora, certo? Nós temos a Frig, que essa herói eu tenho também, então ótima opção de herói aqui, certo? Lembrando a todos vocês que em breve vai sair o traje da Frig, certo? Ela vai vir mais forte ainda, então se você tem interesse de já ter a Frig e tentar a sorte com o traje, pode ser uma opção pra você também, tá? Ou então, se você só queira tentar a sorte nas convocações, já vai pegar a Frig logo de cara, tá? Frig é uma ótima opção de herói, ficou muito tempo aqui na minha defesa, ok? E ela com certeza é uma ótima opção aqui de levar pro seu time, porque ela também tem a habilidade de além de causar dano, conforme a quantidade de pedras verdes no tabuleiro, ela também reduz a defesa dos adversários, né? Então, essa redução ela pode chegar até menos 44 e o dano causado pode chegar até 244. Se eu pegar o traje dela, com certeza eu vou upar, porque assim eu vou conseguir potencializar ainda mais esse herói, lembrando que eu tenho ela upada, emblemada e quebrada, ela foi o meu primeiro herói quebrado aqui no jogo, certo? Emílio com certeza é uma das grandes estrelas aqui, mesmo ele sendo um suporte aqui, tem muita gente que não é muito fã dele, mas eu acho ele super interessante, não é? Herói da família do circo, que é essa família aqui do mesmo modo que a Faline é, ele tem a possibilidade de expurgar o mal de status mais recente do herói ao fim de cada turno, então, por exemplo, se ele se contamina com a Alphric e o bônus de família dele ativa, ele pode limpar a contaminação que é o Freak e Caos, então, muito interessante, tá? Ele tem também uma habilidade especial bem legal, né? Quando ele se tratando de duas situações onde quando tem queimadura, ele aplica uma queimadura mais forte, né? Por cinco turnos e também cura a gente por três turnos e protege, olha só, ele tem a habilidade que eu mais quero dentro do jogo, né? Que no caso, é todos os aliados são imunes a novos malos de status por três turnos. Essa habilidade eu fui demais atrás, mas que bom que eu peguei agora o Poseidon, né? Eu peguei ele na predestinada e peguei nas convocações lá de Atlântida, dei muita sorte, né? Parece que a sorte tá voltando aqui pra minha conta e consegui pegar esse Poseidon, então, por este motivo, eu não vou pegar o Emílio porque eu vou tentar segurar um pouquinho a peteca aqui com relação só com o Poseidon porque eu tô com alguns itens sobrando de dardos, então, tenho essa facilidade de fazer eles, ok? E também, pelo fato da gente viver enfrentando centrais roxos, né? Então, eu preciso de mais heróis amarelos poderosos pra poder enfrentar, certo? Além disso, por caso contrário, quando ele se refere aqui é quando todos os aliados não estão queimando, né? Então, quando eles não estão já com queimadura, ele aplica uma queimadura menor pelos mesmos circunstores e continua protegendo por três turnos contra males de status. Então, uma ótima opção pra quem gosta de ter um time um pouco mais safe, né? Um time onde você pensa em ter heróis que possam te proteger contra males de status, esse cara com certeza vai te ajudar muito e nesse perfil de guerra de mana rápida e torneios rápidos, ele também ajuda muito porque a gente sempre enfrenta o freak, tá? Então, por isso que eu disse pra vocês que aqui não tem nem muito o que pensar, é o freak na cabeça e acabou, certo? O Finlay tá aqui só na opção de traje, tá? Então, não tem aqui a questão da bonificação do traje, posso até mostrar pra vocês aqui como é que é o meu, esse herói é fantástico, tá? Ele é muito, muito bom mesmo, tá até aqui na primeira fila, olha só como é que tá o meu aí, certo? Quebrado, tá aqui o outro só na versão mesmo, que não cheguei a quebrar, quebrei o limite, mas eu não melhorei porque, enfim, eu só uso o Finlay com traje, ele simplesmente é maravilhoso, tem um dano muito alto, consegue atingir outros alvos, caso esse alvo que eu escolhi acertar tenha reforços, então ele sai batendo em todo mundo e se bater no próximo e tiver reforço, vai bater no outro e no outro e assim batendo em todo mundo e além disso, todos os alvos recebem menos 56% de defesa, por isso que ele está aqui nessa primeira linha, que é a linha, no caso aqui pra vocês observarem, que é o meu time de Titã, né? Eu tô tentando melhorar um pouquinho esse time ainda aqui, tem muita coisa que eu preciso fazer, tá faltando um potencializador aqui de ataque, né? Que no caso, ou um Tarlac, ou um Mic, eu fiquei um pouco triste por não ter vindo o Mic, porque com certeza se eu tivesse pego o Mic, esse time aqui já estaria perfeito, né? Já tenho aqui, comumente, alguns heróis aqui pra poder melhorar os meus ataques para com o Titã e eu tô com muitas intenções de pegar um potencializador de ataque de cada cor, né? Quando eu peguei o Poseidon, foi com a intenção de pegar o Wilbur, mas ele veio, então tudo bem, tá maravilhoso, não vou reclamar, certo? Então vamos aqui selecionar os heróis, ok? Eu decidi por pegar um herói da fila 15, né? Dos heróis de 15 aqui e que são necessários, certo? Uma coisa que eu observei muita gente falando, enquanto isso eu vou selecionando logo aqui, é que muita gente tá preocupada com relação ao Ludwig, né? Que querendo saber como é que eu vou fazer, se vale ou não vale a pena, porque estão cogitando aqui as possibilidades de simplesmente colocá-lo, pegar ele, possivelmente pegar um nerf aí que estão se falando aí, certo? Então o que que eu vou dizer a respeito disso, tá? Opa, deixa eu botar logo aqui, pronto, já deu 15. O Ludwig, galera, ele é lento, né? Então ele vai ser a minha escolha, tá? Porque eu tenho já algumas tropas aqui muito boas e eu tenho excelentes heróis roxos, então se eu tiver esse cara aqui no meu time, ele vai me ajudar muito, porque eu tenho muitos heróis bons, todo mundo sabe aqui que eu já tenho Pantera, eu tenho Gozek, né? Eu já tenho um time basicamente, no caso aqui é Pantera, o Gozek e o Rigarde com traje. Esse time, se eu conseguir pegar 12 pedras roxas, acabou o jogo, né? Acabou o jogo, porque eu, ah, Malto, mais 12 pedras é muita coisa, pois é, mas com 8 eu já ativo a Pantera, né? Com 9, eu já estou ativando o Rigarde, e com 12, como eu disse para vocês, eu já estou ativando o Gozek, então, devido a ele ser lento, né? Eu preciso também que ele sofra dano, então quando ele sofre dano nesse transcorrer, que ele ativa, é mais interessante ainda, então com o Ludwig nesse time, né? No caso, colocando, em vez de botar o Rigarde, tirando ele, colocando o Ludwig, eu vou fazer com que esse time possa ativar mais rápido. Ah, Malto, mas só que se você está falando desse jeito, o seu Ludwig também é lento, então como é que tu vai fazer? Eu tenho duas tropas aqui, uma 23 e outra que está no 11, mágica, onde possibilita justamente a Pantera ativar com 8, não é? Mas só que eu posso aqui, já estou fazendo isso, melhorando aqui o mais rápido possível a outra tropa de mana que eu tenho para o 17 para colocar na Pantera e deixar essa tropa mágica já no Ludwig, e aí todo mundo vai ativar mais rápido, tá? Então assim, tem o porém de não vir pedras? Tem, isso de fato é meio complicado, se você tiver, por exemplo, alguns heróis que possam viabilizar a ativação do Ludwig, fica melhor ainda, vou dar exemplo aqui para vocês, a Mielik, né? Uma heroína interessante, verde, ela dá Minions e esses Minions dão uma quantidade de mana ao final de cada turno, isso é muito interessante, nós temos também o Altep, que é um herói agora da quinta temporada, que ele marca um alvo e se por um acaso depois de três turnos esse alvo for derrotado, todo mundo ganha 20% de mana direto, era a mesma coisa que Shinoffold fazia, né? Temos também Grimble, que é um herói que come Minions e conforme ele vai comendo Minions ele vai dando mana para você, ou seja, temos algumas opções de heróis aqui, então eu acredito que eu devo ter esquecido alguém aqui também que podem facilitar essa ativação, tá? Então é só você saber combinar exatamente os seus heróis, tá? Não é porque um herói é lento que ele é um herói ruim, tá bom? Então, por esse motivo eu vou pegar o Ludwig, lembrando a todos vocês também que eu vou até tirar um pente aqui, peraí, lembrando a todos vocês que eu já tenho um Akenel, né? E também tenho aqui no meu time o Ferran, então posso fazer equipes também com esses times, tá? Então tenho aqui já uma família do Lobo completa, né? Eu já tenho uma família do Corvo completa, então, pra mim, o evento lá do Embate de Cavaleiros, beleza, que realmente o Quintin é um puta de um herói, gostaria muito de ter no meu time, mas só farei convocações lá só se for extremamente necessário, porque desse jeito pra mim aqui com o Ludwig eu já estou zerando esse portal de convocação do Allianz Quest, beleza? Então, por esse motivo eu vou pegar aqui o Ludwig, certo? Um herói muito interessante aqui, vai ajudar bastante nas composições do meu time e por conta de eu já ter Alphric, né? Na verdade eu tô com três Alphricos aqui, galera, três, vou mostrar aqui pra vocês, estou com três Alphricos, peguei duas nesse portal do Pacto, agora eu fiz trinta convocações lá, algumas eu mostrei pra vocês, né? Inclusive, se eu não me engano, uma que eu mostrei mostrou eu pegando Alphricos e assim, não tem mais necessidade de ter Alphricos, tá? Então, por esse motivo eu vou pegar aqui Ludwig também, pensando na questão também dos emblemas, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó, os emblemas aqui, ó, Paladino eu tô com seiscentos e vinte, tá? Então, se eu tirar os emblemas, por exemplo, do Richard, que é uma das opções que eu posso tirar, certo? Ele tá lá trajado e tudo, mas eu tenho muitas opções de azuis, então, eu posso tirar do Richard, colocar nesse cara aqui, que é o Ludwig, e posso melhorar outro herói azul que eu tenho também emblema, tá? Então, eu vou querer melhorar o Loki em breve, né? Eu já tô só me organizando aqui pra, por sinalmentes pra ele, porque aí com certeza já coloca o Loki no time e já vai fazer muita diferença, tá bom? Então, essa foi a minha troca de almas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e por favor, deixa aqui nos comentários como é que foi essa troca, se você gostou, e se organizem pra próxima, em fevereiro teremos de novo, coloque os quartéis de vocês no nível 20 pra rodar, pra tentar a sorte, tá? A sugestão que o Malto dá aqui pra vocês deixar pelo menos um quartel no nível 20 rodando, dois no nível 11 e tentar fazer um no incomum, não é tão impossível, mas dá pra vocês fazerem, pra tentarem assim, quem sabe, a sorte de quando pegar um herói bom, já upar ele de cara, tá bom? De antemão, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Um abraço pra todo mundo e valeu!